A paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma mensagem para que todos venham refletir que encontra-se em Provérbios 10, 9 que diz Quem caminha na integridade, caminha seguro. Quem segue um caminho torto, é descoberto. Amados, que possamos caminhar sempre. Na integridade e no caminho da verdade, para que possamos estar sempre seguro. Pois os que andam no caminho torto, sempre são descobertos e apanhados, não estando seguros. Que Deus continue abençoando a todos. Tenha um ótimo dia. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém. Amém.